Ora, muito bem, vimos então no vídeo anterior que, através desta implementação que aqui fizemos, foi possível controlar o facto do utilizador não preencher um dos campos, isto é, ele se não preencher o campo nome ou o campo telemóvel, automaticamente vai surgir um erro. Ora, nós vamos então aqui neste vídeo, e tal como dissemos no vídeo anterior, vamos partir esta verificação em dois, depois, no sentido que o utilizador tenha uma perceção de qual é o campo que falta preencher. É evidente que ele facilmente verá qual é o campo que está vazio, mas nós aqui, como estamos a fazer o exercício de teste, é conveniente fazermos isto da forma mais correta. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos copiar este texto e vamos colocar aqui em baixo, ok? E neste caso, vamos alterar aqui, vamos fazer assim, verifica se foi introduzido o nome, ok? Ora, ele vai verificar apenas o nome, então eu vou apagar esta segunda condição, e ele vai verificar apenas se o nome está igual a nada, não é? Se o nome estiver igual a nada, então ele vai apresentar uma mensagem, neste caso já não é preencha os dois campos, mas sim introduza o nome, ok? E apresenta a mensagem, se o utilizador assim mal carrega no botão ok, automaticamente é cancelado o processo, certo? Então vamos fazer aqui o mesmo para o fundo, neste caso verifica se foi introduzido o telemóvel. E reparem como os comentários têm esta vantagem de nos poderem, de certa forma, descrever o que é que o código que segue vai executar. Neste caso vamos eliminar aqui, e cá está, textelemóvel.texte igual a zero, isto é, se o telemóvel for igual a nada, ele vai apresentar esta mensagem, preencha os dois campos, não, é preencha, ou introduza, não, introduza o número de telemóvel, e cá está o erro, e return, ok? E neste caso o que vai acontecer é simplesmente isto. Vamos aqui ao adicionar, vamos gravar, e ele diz alto, descobriu que o nome não está introduzido, introduza o nome, e não avisa mais nada, pelo menos o nome é necessário. Assim que o nome estiver introduzido, e ele clicar em gravar, ele verifica que o nome já existe, mas vai emitir uma nova mensagem de erro, desta vez o introduza o número de telemóvel, porque é o que está em falta, ok? Ora, o que acontece na prática, e quando eu introduzir aqui, ele já não apresenta nenhum erro, e portanto está a presumir que já não há, a presumir não, ele verifica que não há erros, e já está pronto para executar o código que vai surgir aqui da parte de baixo. Ora, acontece que nós podemos acrescentar aqui, uma outra funcionalidade muito interessante, que é a seguinte. Imaginem quando nós vamos a clicar em gravar, e ele apresenta o erro, e depois diz, é preciso introduzir o nome. O que na prática vai acontecer é isto, repare, eu vou aqui introduzir o nome, gravar, introduza o número de telemóvel. Ora, eu para introduzir o número de telemóvel, vou ter que deslocar o rato, clicar aqui, colocar o cursor, e depois introduzir o número de telemóvel. Ora, muito bem, eu posso acelerar este processo ao utilizador, facilitar-lhe, da seguinte forma. Eu vou aqui colocar, e depois vou dizer assim. Se o texto nome não tem nada, então ele apresenta o texto, e antes do return, ele vai colocar o focos, isto é, o cursor vai colocá-lo no texto nome. Neste caso vamos utilizar então este método, text, nome, ponto, focos. Ok? Não tem parâmetros, portanto, aqui está. E neste caso o que vai acontecer é isto, reparem. Eu vou clicar em adicionar, vou aqui colocar o cursor até no telemóvel, estava aqui a escrever, mas ele não vai ter nada no nome. Reparem que o cursor não está lá, eu vou clicar em gravar, ele diz, introduz o nome, e quando eu clicar no ok, o cursor vai saltar lá para cima. Não. Estão a ver? E portanto, automaticamente o cursor está pronto a introduzir o valor que está em falta. Vamos então introduzir esta implementação também aqui para o text telemóvel. É evidente que tem que ser antes do return, porquê? Porque o return vai fazer com que automaticamente saia, o que quer dizer que o código que estiver a seguir já não é executado. Então neste caso, texttelemóvel.focus. Ok? E temos então a nossa implementação feita. Portanto, a verificação está feita. O que é que nós podemos fazer aqui? Podemos, em vez de ter aqui estes textos, e reparem que o método já está a ganhar algum volume, e ainda falta a parte da gravação. Então, nós vamos poder fazer isto. Region. Atenção que não aparece aqui. Ok. Region. E agora vamos colocar um espaço e vamos dar o nome a este Region. Verificação do Preenchimento dos Campos. E agora, cá ao fundo, vou fazer o End Region. Ok? E agora vou poder encolher este código todo. E eu já sei que dentro deste espaço está colocada a implementação do meu código, que faz a verificação do Preenchimento dos Campos. Obrigado.